O Robson Faria, de fato, pode ser uma pedra no sapato na campanha de Fábio Dantas, Carlos? Eu acho que sim, eu acho que ele é uma pedra no sapato, porque não dá pra você dissociar um do outro. Fábio assumiu o governo como vice, assumiu mesmo, não é? Ele permaneceu dentro do governo. Não foi vice, ele assumiu o governo como governador provisório. Inclusive numa viagem que Robson Faria fez a Roma, se não estou enganado, você lembra? Eu acho que foi a China. Eu acho que foi a Roma. Eu acho que pra algum evento litúrgico de canonização, acho que Marte de Cunhaú, Cunhaú, Ruaçu. Pois é. E nesse período, por exemplo, o Fábio assumiu e levou pra Assembleia Legislativa um projeto de reforma administrativa extremamente radical. Os sindicatos chamaram de pacote da maldade. Pacote da maldade. Robson chega e vê aquele ribulice, claro que foi combinado com o Robson. Tipo, faça aí que eu vazo. Chegou, não, não vai dar certo não. Pegou o projeto de volta. Não dá pra esconder isso. Eu acho que uma das grandes dificuldades de Fábio é porque ele nem é bolsonarista, nem é flamenco, nem é fulminense, nem é robson. Não sei de ninguém, não sei o que e tal. E é de tudo. Quando a gente trabalha com política, a gente trabalha com política, você tem que ter uma identidade, um ponto de partida. Um candidato a vereador, do nada... Não, rapaz, eu tenho uma base, digamos assim... No Bom Jardim. No Bom Jardim, do ponto de vista geopolítico. Não, a minha base como candidato a vereador é o movimento sindical do professorado. Saúde. Ah, eu sou ligado à saúde. Ah, eu sou o nome indicado pro Jair, porque é uma liderança e tal. Você tem alguma referência. Fábio não quer ter as referências que são dele. Ele não quer ter. Não, não, não. Não é nada com o Robson, não. Não, não quer nem saber, não. Não, não, não. A gente vai pra lá. Não, não, não. Bolsonaro também não. Não, não, não quer não. Não, não quer nenhuma liderança aqui, não. Enfim, fica muito solto isso, muito perdido. Eu acho que é muito difícil que a gente tenha uma alteração desse quadro, mesmo Fátima Bezerra não tendo uma forte intenção de votos.